Quero tanto ter alguém que sinta a dor da gente Que veja em meu olhar um retrato desse meu Brasil Porque em todo canto todo mundo pede por mais esperança A gente tem uma fé que não cansa e continua acesa Pense bem no que viu e no que virá Imagina Lula lá, quero sorrir de novo já Quero ver nosso povo lá, sofrimento pede pressa Imagina Lula lá, meu Brasil a te melhorar Deixa o sonho voltar, chama o homem que a hora é essa Imagina Lula lá, quero sorrir de novo já Quero ver nosso povo lá, sofrimento pede pressa Imagina Lula lá, meu Brasil a te melhorar Deixa o sonho voltar, chama o homem que a hora é essa Imagina Lula lá, meu Brasil a te melhorar 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 Obrigado.